A gente gosta dessa integração. Eu acho que a casa não tem que chamar a atenção, eu acho que a casa tem que fazer parte da onde ela vive, onde ela está. E um dos grandes motivos da gente ter vindo para cá foi justamente esse, porque é uma casa que está aqui, está na floresta, sabe? Ela está camuflada. Eu gosto disso. Estou ouvindo o barulho de passo? É isso. Eu acordo com um tucano, com um mico, com um papagaio. Isso dentro do Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro. Aqui eu respiro, eu tenho cachoeira, eu tenho natureza, eu tenho pedra da gábia, pedra bonita. E isso é muito gostoso. Acho que por isso que eu quis construir a minha casa, que eu estou construindo a minha casa. Eu fiz muita questão de ter esse selo de sustentabilidade, até para incentivar as outras pessoas a fazerem alguma coisa, sabe? Eu acho que ser importante para mim, deveria ser importante para todo mundo, principalmente no momento que a gente vive. Então todas as madeiras são certificadas, tipo, ela foi feita para a corrente de ar ser apropriada, para não precisar usar tanto ar-condicionado, luz solar. Detalhes que fazem diferença, que tão pouco você faz, sabe? E eu estou dando muito valor a isso. Uma coisa que eu acho que ajuda a formar a identidade da casa, para ter a minha cara e a cara da minha mulher, são as viagens que a gente faz. Eu estou indo agora para o Japão, com certeza eu vou trazer coisa nova. De Nova York a gente traz bastante coisa. A gente vai muito para Paris, então a gente traz várias coisas. Argentina, eu morei na Argentina, né? Eu morei na Argentina um ano, então eu tenho uma identificação muito grande com os artistas argentinos. detalhezinhos, sabe? Por exemplo, onde eu guardo o uísque. Eu fiz questão que fosse da Argentina, só para eu lembrar que eu fui para a Argentina quando eu bebesse alguma coisa. Coisas que fazem a nossa história, sabe? Eu acho importante ter a nossa casa. Não só a coisa para falar, olha que bonito. Casa é harmonia. Casa é ter uma identidade. E é o que eu tento fazer com a minha. Tento fazer com que ela tenha uma identidade. Umaandra que precisa ser. Claro. Muito bom. Bora. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto